Fala galera, bem-vindos ao Flins e hoje a gente vai ter review de duas peças de Harry Potter da Iron Studios Calon Pro X. Vamos lá, Vitão, as duas primeiras peças da coleção de Harry Potter da Iron estão aqui na mão. A gente vai abrir as duas de uma vez só, juntinhas, até porque elas formam um palo, então nada mais justo do que mostrar as duas ao mesmo tempo. Vamos lá, Vitão, embalagem, para começar, a gente tem a foto do Palo da Estátua bem grande já na frente, Harry Potter, logo da Iron, Harry Potter em escala 1 para 10. Inclusive a imagem é tão grande que ela vaza um pouquinho para o lado. Exatamente, do lado continuamos a arte da peça, na parte de trás a gente tem os personagens em si, que é a mesma arte da frente, só que agora inteira. Do outro lado só a Iron Studios e na parte de cima Harry Potter e o Harry e o Voldemort com reserva de veneno no logo do Harry Potter. Mas, embalagem é só um detalhe que a gente quer ver mesmo. Tá bem, Ben. Tá bem, Ben, né, Ben? Vamos lá. Tudo justo para cima. Já vou passar a faquinha aqui já para acelerar o processo. Bora. Aquela tensão, Vitão, vira a caixa. As bases estão na parte de baixo. Verdade, né? Eu esqueci desse detalhe, desacostumei. Vamos lá. Vem uma base temática, terrinha. Terrinha, textura da hora. Formato a pentagonal padrão da Iron Studios, na parte de baixo. Harry Potter no Studios, é o Harry. Escalão para 10, bonitinho. Base em superfície lunar, igual a do Harry. Que é bem em superfície lunar, né? Formato pentagonal. Aqui atrás, Harry Potter, Iron Studios, Voldemort. 1 para 10, normal. Eita, mas tá pronto. Tá bonitinho, hein? É isso. Cara, ele já vem montadinho com a varinha, irmã e tudo, velho. Agora o tio Vold, Valdinho, para os íntimos. Volder. Voldemort. Fight the end. Tá, vamos lá. Olha só. Ah, retira o que eu disse. Não veio todo montadinho, não. Ah, surpresa. Na lateralzinha, vem o braço da varinha. Segurando a varinha daquele jeito estranho que o Voldemort segura. Saindo aquele Avada Kedavra maroto que o Harry bloqueia com o Expelliarmus, porque faz todo sentido. O pino do braço tem o encaixe magnético aqui, pelo que dá para ver já o ímã bem sobressalente ali. Agora vamos tentar achar a posição desse bracinho. Creio eu que seja assim. Não. Vamos virando. Ah, nossa, entrou facílimo. Agora que eu achei a posição. Mas o ímã puxa o braço para dentro automaticamente. Você só encosta e vai rodando na hora que chegar na posição certa o ímã puxa, cara. Tem aqui a marquinha do pé, para você ver onde tem que encaixar, mas o do Harry é muito mais marcado, pode ver, né? O do Voldemort eu tive que olhar um pouquinho para achar. Assim como o braço, achou a posição e ele vai. Vamos ver se eu tenho essa facilidade com o Harry. Tem um pino guia e um guia no outro lado. Até porque a pose dele é mais complicada, né? É, mas vamos lá. Normalmente você acha o lugar do pino primeiro, depois que você coloca o pino, você encaixa aí. Nossa, encaixa também firme, certo e fácil. Vamos lá, Vitor. Vamos começar pela pose. Eles estão no embate de varinhas. Sim. E dá para notar já, pelo jeito que foi montado aqui, que o Harry está fazendo uma força. A certa é porque dá detalhes pela base, que está arranhada, como se estivesse realmente sofrendo uma pressão e segurando a varinha com as duas mãos. Até porque, como eu disse, ele está segurando uma vada que dava com o Expelliarmus, né? Exatamente. Ele precisa sentir muita força nesse braço. O efeito ficou bem legal. O efeito ficou massa. É, a transparência funciona bem. O efeito é diferente. Achei que ia ser parecido ou igual, mas não. O efeito da magia do Harry é bem diferente da magia do Voldemort. A pose dele ficou muito boa. Gostei muito da pose do Harry, realmente. E a pose de ataque dele também ficou... Está classudo, né? Sim, você olha para esses dois aqui e é a cena do filme. Exatamente, que é o que a gente quer, né? Sim. Uma reprodução fiel. E falando em reprodução fiel, as roupas. Mano. Mano. A hora que eu desengrulhei o Voldemort, eu já fiquei de cara com esse manto preto fosco dele, que é lindo. E tem uma textura toda nele, né, cara? Tipo, parece que tem o fio do tecido da roupa, tem os detalhes aqui na roupa dele. Mas aí, a hora que eu peguei o Harry na mão e eu vi essas dobrinhas aqui da roupa dele, velho. Nossa, que fantástico, cara. Aqui o acumulado de roupa na frente aqui, por causa da pose que ele está fazendo. É, a brusa do Harry está muito da hora. São detalhes muito da hora, cara. E a textura da calça é diferente da textura do Voldemort e da roupa dele. É muito bem feito, os frisinhos da horinha. E o mais da hora, o tênis, cara. O tênis da Puma, com todos os detalhes. Aquela sapatilhazinha da Puma, velho. Pode crer, né? O desenho certinho. É muito da hora. Costura, cadarcinho. Uma outra coisa que é muito legal do Harry é que ele está de óculos, né, cara? Então, vamos lá. O óculos não tem lente, então é vazado, mas o encaixe é certinho e ele fica muito perfeito. Você não parece... É muito difícil você fazer óculos, né? A gente tem o seguro do Casso Fantasmas, por exemplo. Como é que seja legal, o óculos é daquela balançada. Você fala, ah, olha... O do Harry não, cara. O óculos está certinho, fininho, né? Então, não parece que é de um material diferente, nada. É muito bem reproduzido, cara. O óculos ficou muito da hora no rosto dele. Agora que a gente falou, então, disso, vamos caminhar para a pintura, então? Bora. O que mais se destaca para mim é a pele do Voldemort, cara. Sim. Porque tem todo aquele nuance, né? Exatamente. Tipo, ele é branco, pálido, mas ele não parece ser de mármore. Ele parece ser uma pele estranha, tá ligado? Ele é muito foda. Ele usa aquele mesmo jogo de cores que as peles verdes fazem, que a gente comentou no vídeo do Marciano. Verdade. De dar aquele subtom na pele. No caso aqui, ele tem uma pele meio acinzentada com um subtom meio rosa. Sim. Que é, mais por exemplo, a pele humana. Sim. O Harry não tem nem o que discutir, né? Tá certinho. A mão e o rosto, as cores estão perfeitas, não tem aquela descasada de cor. Eu achei... O rosto dele tá muito bem pintado. Então, o rosto dele tá com uma cor muito bonita, mas a mão dele, ela já tá muito clara e ela não tem detalhe, cara. Você achou? Eu achei igualzinho. Então, tipo, a unha dele é só um... A unha não tem pintura na unha. Mas, por exemplo, a do Voldemort, o pezinho dele ali, você consegue ver as unhas feias, a mão cortada dele. Beleza. E essa mão aqui também, a escultura dela tá meio que uma fundida na outra, cara. É que ele tá segurando com muita força, Vitão. Então, e ele tá uma mão fundida na outra e ele ainda tem um pedaço de plástico no meio das duas mãos ali, pra segurar a varinha, que você consegue ver onde deveria ser o vão da mão, tem um plástico sólido. Vão da mão não, o Voldemort. Mas esse detalhe da mão que eu tô falando, o principal é a pintura dela mesmo, que é uma coisa chapada e sólida ali, mas a questão da modelagem não... Eu achei certinha a mão, de verdade. Não colocaria nenhuma restrição, nenhuma crítica na mãozinha, não, cara. Inclusive, as varinhas estão muito bonitas. Especial de comentar as varinhas. É verdade, cara. As varinhas são diferentes também, como tem que ser. Mas a varinha do Harry é muito simples, é um pedaço de madeira básico, mas a varinha do Voldemort, que ela já é um pouco mais detalhada, que ela tem ali o negocinho de osso dela, os detalhezinhos ali no meio, estão tudo bem feitinhos, muito bonitinhos. Uma outra coisa também é os reflexos das magias. Sim. Isso é um charme, porque a magia do Voldemort Verde, ele tem reflexo tanto na roupa, como se fosse um brilho mesmo, como na base, o detalhe e o Harry também. O Harry também aqui na parte do corpo dele dá pra ver melhor aqui nas partes. mais claras, onde tem as dobrinhas da roupa dele, dá pra ver bem. E na base também, aqui no meio, na parte mais clara, tem um leve tom de vermelhinho ali, um detalhe bonito, Iron. Gostei. Outra coisa que eu achei muito da hora no Harry é a sujeira no rosto, cara. O Harry tá sujo. Sim. E isso ficou muito da hora. Tipo, não é aquela sujeirinha de pé que normalmente a gente vê e tal, não. Ele tem como se fosse escorrendo sujeira do rosto. É muito, muito bem feito isso. Não, os caras pegaram essa cabecinha aqui, esfregaram o asfalto ali no chão e colocaram de volta. É, parece que tem pó mesmo, né? É bem da hora. E a textura do cabelo do Harry tá certinha, por mais que tenha poucos efeitos de luz no cabelo. Do Voldemort não tem nenhum efeito de luz no cabelo. Mas a falta de efeito de luz no cabelo do Harry também não incomoda, porque a escultura tá bem bonita. Exatamente. O movimento também. Eu gostei muito do movimento da roupa do Voldemort. Tipo, como se a gente realmente estivesse se balançando e viando. Ele tá parado, mas você sente aqui um ventinho das magias. Podia ter uma base que encaixar, fazer um diorama unindo elas, tá ligado? Agora uma parte que eu tava aguardando pro final pra gente comentar, que é os rostos. Expressão, likeness. Vamos começar pelo Voldemort, porque ele é mais... Monstruoso, menos humano. É, exatamente. Normalmente facilita isso, né, cara? Por mais que, assim, você colocar uma foto do Voldemort do filme, do Ralph Fiennes lá, e você colocar esse daqui do lado, não tá igual. Mas não tem problema nenhum, porque ele funciona do mesmo jeito. Ele tem uma expressão de louco, ele tem o tom de pele certo, ele não tem nariz. Como tem que ser. Tá tudo bem, tá tudo muito certinho, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito, o Harry, que se você colocar o Daniel Radcliffe do lado dessa estátua, você vai ver que não tá igual. Depende da posição que você olha. Eu vou colocar isso ali. Cara, eu achei que parece mais o meu tio do que o Daniel Radcliffe. Eu não conhecia o seu tio tão bem. É, só olha esses... Mas eu achei que realmente, olhando de frente pro Harry, ele realmente não lembra tanto o Radcliffe. Toda vez que eu olho ele de lado, não importa o ângulo que eu olho de lado, eu acho muito fiel. Se eu posso fazer ou também pegar um adendo... Peraí, pegar pelo em ovo? Não é nem pelo em ovo, na verdade é uma coisa que eu não gostei. Pra um BDS, pra um Battle Diorama, eu achei a base muito simples. Na verdade, né? Eu achei assim, putz, faltou tensão nessas bases. Eu tinha esquecido que era um BDS, cara. Tanto que eu parei pra olhar a caixa e falei, não, deixa eu confirmar, só se é BDS mesmo. E é. Pra um BDS, como é que a gente sabe aqui, tipo... Ah, ele estava no cemitério. Suave. Carece muito de detalhe, de informação. Uma graminha aqui. Uma lápide. Mais detalhes, tá ligado? Tipo, tem tanta coisa nesse cenário. É, muito simples. Mas não tem cenário. É, tá na lua. Tem muita coisa no cenário, mas não tem cenário. Eles estão na lua. Eu acho que é pra deixar a galera trabalhar mais ali no custom. Não, e é uma cena tão emblemática e é um momento tão importante e... Eu achei essa base. Mas, Marcio. Oi? Onde a gente arranjou essas figuras? Ah, na Collision Geek você encontra não só essas duas peças, como muitas outras. Funko, Diamond, Iron Studios. O que você quiser, é só procurar. Collision Geek, lá vai ter, velho. Inclusive, muito obrigado, Collision Geek, por ter nos cedido essas figuras aqui pra fazer o review. E se você aí quiser conhecer eles, clica no link que tá ali na descrição do vídeo. É isso aí. Tem tanto da loja, Instagram. Procura a Liberia, cara. A Liberia te ajuda no que você precisar. Mas vamos finalizar aqui só com a comparação de tamanho? Vamos lá, então. Comparação de escala, então. Temos a maçãzinha padrão. Sim, tem tanto tamanho de uma maçã de verdade. 1 para 1. Temos aqui o Hot Toys 1 para 6, normal. Você vê aqui, uma diferença gritante. Mas quando você pega um Kotobuki 1 para 10, tá perfeitamente encaixado. Inclusive, nem é de orama, nem é a mesma altura, cara. Certo? Tá, nem coisa, não. Perfeito. E a base também é quase a mesma coisa. Nossa senhora, não. Essa base aqui é triste, cara. Essa base aqui só é legal pelo ímã. Porque essa, se a gente reclamou dessa aqui, olha, cara. É só a gente pegar uns cascalhos ali no jardim e jogar em cima dessa. A única vantagem de esboa, é que você pode pôr na geladeira de lado, tá ligado? Só isso. Então, galera, vai ficando por aqui esse review. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Não esquece também de ativar o sininho para receber notificações sempre que entra um vídeo novo no ar ou uma live. E também seguir a gente nas outras redes sociais como Instagram, Twitch, Twitter, Facebook e TikTok. É isso, galera. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.